Hoje vamos falar de um filmaço que tem total conexão com os trabalhos de J.R.R. Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a andar por Camelot e companhia, já peço que sigam o protocolo. Dá o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra, só pra gente subir na relevância do YouTube. Apesar de ser um vídeo análise de filme, é muito importante contextualizar por que essa obra é tão importante e como ela seguiu basicamente toda a vida de Tolkien. Mas afinal, o que é o Cavaleiro Verde? Bom, o nome inteiro é Sir Gawain and the Green Knight. ou Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, ou em português ficaria como Dom Galvão e o Cavaleiro Verde. É um romance de cavalaria no formato de um poema gigante com mais de 2.500 versos escritos em inglês médio. É considerado como um dos textos mais importantes de toda a literatura medieval e de cavalaria. Sendo mais específico, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde é um texto do círculo arturiano. Ou seja, é uma das muitas histórias que giram em torno do rei Arthur, da espada Excalibur, rainha Gwynevere, Lancelot, Mago Merlin, Fada Morgana, os Cavaleiros da Távola Redonda e a mítica cidade de Camelot, além de outros elementos. Ninguém sabe ao certo onde ficava Camelot, mas nas histórias é indicado que ficava em algum lugar na Grã-Bretanha. A verdade é que apesar de muitas pesquisas, ao que tudo indica, essa cidade, Fortaleza Castelo, era apenas ficcional. O autor do texto é desconhecido, mas sabemos que a história foi escrita no século XIV e ficou cerca de 500 anos perdida até ser redescoberta, junto com outros poemas, lá no século XIX. Estamos falando de uma história com cerca de 700 anos de idade. Só isso. O manuscrito estava muito bem conservado, incluindo não só os poemas, mas também algumas ilustrações. A sua descoberta mudou todos os traços da mitologia anglo-saxã que era estudada. Dentre esses estudiosos temos J. R. R. Tolkien e C. S. Lewis, que analisaram o poema por diversos aspectos diferentes. Mas vamos a fundo saber exatamente qual é a conexão de Tolkien mais diretamente com esse texto. Bom, a vida do Tolkien basicamente é toda permeada por ele, em especial quando ele estava no colégio em 1905. Ele se divertia lendo Sir Gawain and the Green Knight e também o poema épico Beowulf. 20 anos depois, em 1925, Tolkien, já professor na Universidade de Leeds, publicou um estudo, mas não uma tradução de Sir Gawain. Esse estudo foi em parceria com outro professor e filólogo de Leeds, E. V. Gordon. Desta parceria tivemos não só um importante estudo sobre o poema, mas também a criação de uma grande amizade entre os dois professores. Por volta de 1961, Tolkien fez uma tradução do poema para o inglês moderno, mas ela só foi publicada postumamente em 1975 por seu filho Christopher, junto dos poemas Sir Orphel e Pearl, ou Pérola. A edição que eu comentei é essa daqui. Olha só que bonitinho isso aqui. Então a gente vê aqui que tem o Pérola e o Sir Orphel, editado por Christopher, e aqui nós temos Sir Gawain and the Green Knight. Aqui nós temos o Green Knight, ou seja, que é uma fada, na verdade, que é tipo uma criatura da fairy, e aqui o cavaleiro com símbolo do pentagrama, que tem muita questão cristã e o pentagrama. Nossa, pentagrama cristão? É verdade. Eu vou comentar sobre isso com vocês, mas é um livro fininho aqui, mas o poema está inteiramente traduzido e também tem diversos comentários. Essa capa é do John Howey, linda essa capa aqui. Antes que vocês perguntem, sim, a editora tem interesse em publicar, mas existem muitos outros livros que estão na frente. Vamos falar um pouquinho da história original antes de eu falar do filme. Na história original tudo é profundamente embebido em uma atmosfera cristã católica. É muito mais católica do que macro, porque muitas coisas são macros. Nesse caso não, ele é bem católico, porque existe uma forte iconografia, ou seja, elementos gráficos, visuais que remetem diretamente a toda aquela liturgia, aquele ritual católico. No poema nós temos várias invocações de imagens e símbolos que falam alto a esse público. No poema, Sir Gawain já é um cavaleiro, e um cavaleiro virtuoso, com todas as qualidades da corte de Arthur, que são essas qualidades do pentagrama, que são cinco qualidades. Em um dia de Natal, a távola redonda se reúne para a celebração do nascimento de Cristo, mas são interrompidos por uma criatura sobrenatural que lança um desafio mortal para quem tivesse coragem. O sobrinho do rei Arthur, Sir Gawain, aceita o desafio da criatura verde e, depois disso, sua vida fica focada na jornada de um ano para cumprir a demanda combinada. A jornada inclui dragões, monstros, desafios morais e mortais para o cavaleiro. Eu não vou explicar dessa iconografia e esses valores, primeiro porque o vídeo vai ficar gigante e, segundo, porque eu tenho dois lugares que vão trazer muitas informações legais para vocês. Um é o canal brasileiro, que é muito legal, que é o canal Cultura Heróica. É tipo um TT de contos arturianos. Tipo assim, os caras destrinchem tudo e você vê até que o canal está começando ainda, estrutura e tal, mas, como o TT era no começo, o que importa é o conteúdo. Então, a plasticidade do canal ainda está muito fraca, mas o conteúdo vale a pena. É dar play e curtir porque os caras são muito bons. Então, sigam lá o canal Cultura Heróica, que eu vou deixar aqui embaixo. O cara destrincha tudo. Tudo do filme, tudo do conto original, faz vários vídeos de conteúdo, tem vídeo da Fada Morgana, tem um monte de coisa. Sigam lá, deixa a hashtag TalkinTalk para eles saberem que a gente está incentivando o bom trabalho dessa galera. Um outro canal é um canal que eu adoro, que faz uma grande análise, literalmente um profundo mergulho em livros e filmes. Neste caso, esse canal chama Story Dive, ou seja, mergulho na história. Eles mergulham realmente e explicam tim-tim por tim-tim. O que eu sugiro é que você vá nesses canais depois de ter assistido o filme. Porque senão você vai ter um monte de spoiler e ainda vai perder aquele contato tenro, inédito com a história. Eu gosto muito desse primeiro contato que você não tenha tanta bagagem antes. Então, acho que esse vídeo já é o suficiente para que você vá assistir o filme e fique um pouco inteirado. De resto, assiste o filme e depois confere esses dois canais. Agora, vamos ao filme. O filme foi lançado no comecinho de 2021, mas devido à pandemia da Covid-19, eles não conseguiram ter um grande circuito, então ele ficou muito pouco tempo nos cinemas. No comecinho de 2022, o filme entrou para o catálogo da Amazon Prime Video e foi lá que eu assisti. Falando do roteiro, que é a parte que eu mais gostei, e olha que eu gostei praticamente de tudo, mas o roteiro é muito bem escrito e surpreendente. Ao contrário da história original, onde Gawain é um cavaleiro, aqui ele é basicamente um emprestável que vive à toa. O filme será a jornada do ponto da mudança do personagem e não de uma jornada de um personagem já virtuoso. A história é contada de maneira inteligente, fantasiosa e visceral, bem forte. Temos muitas cenas sem diálogo, mas que ainda assim dizem muito. Temos alguns diálogos muito engraçados e curtos, e outros um tanto filosóficos. Toda carga sígnica e de valores continua ali, na minha opinião. A única diferença é que agora a história deixa de ser de um homem tentando manter a sua perfeição, mas sim indo em busca dela. Eu achei muito legal essa invertida no roteiro, porque a gente vê de fato a transformação dentro da pessoa. Trouxe o filme para um ritmo e uma abordagem mais dinâmicas, e é uma coisa que eu basicamente gostei muito. O elenco. Ah, vamos falar desse casting, que esse casting é dos bons, hein? Deve Battelle, o ator em inglês de ascendência indiana, é o protagonista Sir Gawain, sobrinho de Rei Arthur. O ator tem uma vasta carreira, incluindo sucessos como Quem Quer Ser o Milionário, Lion e Hotel Marigold. Alicia Winkender, atriz sueca, faz dois papéis, a humilde Excel e a envolvente Senhora. Alicia tem um currículo de sucessos como Tomb Raider e também agentes da UNCLE. Katie Dickey interpreta a Rainha Guinevere, e com certeza é conhecida do grande público pelo seu papel em Game of Thrones, onde ela interpretou Liza Irene, do famoso Ninho da Águia. Sean Harris é o Rei Arthur. Com uma impressionante maquiagem e expressão corporal, ele teve uma grande atuação mesmo com poucas falas, em especial pela sua parte gestual. Barry Keoghan, jovem ator irlandês que fez a famosa série Chernobyl e o filme Eternos do Universo da Marvel, também está no elenco. Erin Kellerman, faz Winifred, uma figura sagrada e que está relacionada à religião dentro do círculo artoriano. Ela fez o filme Solo, da saga Star Wars de 2018, e também teve um papel de protagonismo na série Falcão e o Soldado Invernal da Disney Plus, dentro do Universo Marvel. Já o figurino é ótimo, porque ele é convincente. Para mim, esse é o ponto de virada de um figurino, se ele te convence ou não que está passando naquela época. E sim, tem aquele jeitão soturno mais escuro da Idade das Trevas, mas tem um pouco de cor. Então, ele é polvilhado de cores um pouco mais vivas para o terroso. Eu achei isso muito bonito, traz vida. A trilha sonora é basicamente canto gregoriano. Então, ela dá muita força e é cheia de tensão. Você tem pouquíssimos instrumentos. Ajuda no storytelling, realmente combina. Mas não é algo que eu gosto muito. Eu acho um pouquinho arrastado, meio enfadonho, mas é porque eu não gosto do estilo também. Mas, de qualquer forma, é coerente, evoca toda essa questão medieval cristã. Então, foi uma escolha adequada. A fotografia. Agora a gente vai falar de uma questão que foi um espetáculo de um filme inteiro. A mistura de enquadramento com luz e sombra são completamente mágicos e imersivos. Nós temos filtros de cores completamente inesperadas no meio do filme. Você tem uma noite bem azulada, um entardecer bem amarelo, uma visão meio verde, a água que é vermelha, bruma, ou seja, muita névoa para tudo quanto é lado. Tudo isso traz uma atmosfera de sonho inebriante, bem lisérgico. Os espaços entre os galhos, nós temos muitas florestas e árvores, eles são bem usados para vazar em luz, criar um efeito bonito. Muitos enquadramentos são um atestado de bom gosto, porque eles vêm de forma inesperada, de cima para baixo, na diagonal. Temos inclusive alguns planos-sequências, que são aquelas cenas mais longas, sem corte. As panorâmicas foram feitas na Irlanda, então são absolutamente lindas, com toda aquela questão meio celta, meio bretã. Além disso, nós temos um lindo trabalho de letterings, que são tipografias que têm um jeitão medieval, como se fossem aberturas dos capítulos de um livro. Então, tudo isso tem muita informação de design, tem muita sensibilidade, muito tato, e eu achei lindas essas telas de lettering, a iluminação e tudo mais. Agora vamos falar da edição. Nós sabemos que nós temos um ótimo roteiro, uma ótima história, bons atores, linda cenografia, linda fotografia, iluminação, enquadramento. Temos aí figurinos, ou seja, tudo isso precisa de uma boa edição, correto? E foi o que eles fizeram, porque o diretor, o David Lowery, ele não só foi diretor, mas ele escreveu o roteiro e também editou o filme, ou seja, ele fez um monte de coisa. Ele bateu o escanteio, ele correu, cabeceou, fez o gol e ainda comemorou com ele mesmo. O produto final é um filme com ritmo, cadência, força visual, sonora e que conta muito bem uma história. Na conclusão, é um filmaço, que conta super bem a história e ainda tem três pontos que eu não tinha comentado, ainda que são pontos muito bons. Ele usa pouquíssima computação gráfica. E além de usar pouca computação gráfica, quando ela vem, ela é muito convincente. Sabe por quê? Porque ela foi feita pela Weta Digital. Sim, a mesma do Senhor dos Anéis, a empresa do Peter Jackson. Ou seja, nada ficou artificial, o encanto não se quebra. Quando o CGI, a computação gráfica entra, ela agrega, ou ela não briga com o filme. O segundo ponto que me chamou muita atenção é que o filme se resolve nos minutos finais. Então se tem essa questão das epifanias, quando tudo dá aquele clique. E isso justifica a inversão do roteiro em relação ao poema original. O terceiro ponto que eu acho muito legal é que ele é um filme que tem uma digestão um pouco mais lenta. Então, minutos depois, ali uma hora depois do filme, eu estava pensando, juntando as peças e tal. E isso é muito gostoso. Pelo menos eu gosto disso em filmes e em livros. No resumo, sugiro que vocês assistam e se divirtam, porque é um filmaço muito bonito. É mais ou menos indicado para cima de 14 anos, 14, 16, já está tranquilo. Não tem nenhuma cena muito forte, nem de sangue e também nem de conteúdo adulto. Mas como é um filme muito pesado e você precisa ler ele um pouco, é bom que seja a partir dos 14 ou mesmo 16 anos. E aí, você já assistiu esse filme? Você gostou? Você já leu o livro? Então deixe aqui os seus comentários para a gente subir na relevância e para saber se vocês estão curtindo. Se você quiser ajudar o canal, tem diversas maneiras de fazer e eu vou deixar aqui embaixo um vídeo onde eu explico cada uma delas. Tem com e sem valores. A primeira delas é curtindo, comentando, compartilhando, deixando aquele seu ponto, aquele seu emoji. Outras formas, você pode, por exemplo, comprar seus livros com os nossos links da Amazon ou do Submarino e, em especial, se tornar membro do TT, fazer parte da membership do TT, clicando aqui embaixo e escolhendo um dos três escudos disponíveis. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo semanalmente, além dos que a gente já oferece aqui toda semana para a galera. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau!